A paz do Senhor meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, nós estamos começando mais um minuto com Deus, portanto abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você através dessa palavra. Eu acredito muito na ideia de que Deus usa as situações mais inusitadas para falar conosco e por isso precisamos estar atentos para que a gente não perca nada daquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje o Senhor quer encher a sua vida com paz, com serenidade, com equilíbrio. Ele quer te ajudar a superar a ansiedade, o desespero que muitas vezes te paralisa e te fere o coração. Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria que muitas pessoas ouvissem essa palavra. Por isso eu peço que você me ajude, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso faz com que essa mensagem alcance mais vidas. E se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase, que a paz de Deus invada o meu coração. Escreva isso como uma declaração de fé, que a paz de Deus invada o meu coração. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, está escrito. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes em que eu me encontro ansioso, por qualquer motivo que seja, eu me lembro dessa passagem. E eu sempre sinto como se o ar voltasse para os meus pulmões novamente e eu pudesse respirar fundo. Jesus sempre sabia o que dizer. Na hora certa, ele tinha as palavras certas. E a palavra dele tem poder para nos transformar por inteiro. Ela pode nos trazer luz, até mesmo onde nós pensamos que só podem existir trevas, inclusive dentro da nossa mente. Às vezes, nós olhamos para dentro de nós e ficamos até tristes com o estado em que o nosso interior se encontra. É como se houvesse uma tempestade dentro de nós. Como se tivesse uma bagunça para ser arrumada na nossa mente. Traumas, medos, desilusões, situações mal resolvidas, desavenças com outras pessoas, baixa autoestima. Tudo isso se junta em nossa mente e nos deixa com uma sensação que muitos conhecem bem, que é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos tira a capacidade de pensar direito, pois ela faz com que sempre estejamos com a nossa mente lá no futuro, nas coisas que nós nem sabemos se irão de fato acontecer ou não. Ou também estacionamos no passado, onde algumas coisas aconteceram de um jeito que nós não queríamos. E isso faz com que fiquemos ansiosos, por causa das consequências que o passado tem ou pode ter nos dias de hoje. Porém, existe um lugar onde o nosso coração pode encontrar descanso. Um lugar onde os nossos olhos ficam frente a frente com a eternidade, com o Criador do Universo, e a nossa mente fica conectada com o presente, com o aqui e o agora. E esse lugar é na presença do Senhor. Irmãos, seja para chorar, para se desesperar, para gritar, para lamentar, se indignar, para explodir, seja para o que for. O melhor lugar para fazermos qualquer uma dessas coisas é na doce e poderosa presença do nosso Senhor Jesus. Deus te acolhe de uma maneira que ninguém vai conseguir fazer, pois o Senhor te acolhe por dentro. Ele não apenas te abraça, Ele abraça também a sua alma. Mas é sempre bom lembrar que Deus também pode te ajudar a superar a sua ansiedade através de um profissional da área da saúde mental. Então, não tenha receio em procurar ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, principalmente você que sente, você que percebe que sua ansiedade é algo mais forte, talvez até crônico. Existe tratamento para a sua alma, mas também existe tratamento para a sua mente. Deus nos lembra que não precisamos sofrer pelo amanhã e nem remoer o passado, pois tudo o que nós temos é o presente, é o agora. E Deus quer que vivamos esse tempo presente de uma forma mais consciente e pacífica possível. Existem momentos que serão sim de aflição, que serão de dor e eles não podem ser evitados, pois sempre haverá um problema, sempre haverá uma dívida, a perda de alguém que amamos, sempre haverá desilusões e todo tipo de situações que nós não gostamos de enfrentar. Mas assim como os momentos felizes que nós temos, que às vezes escorrem pelas nossas mãos sem que a gente perceba e logo chegam ao fim, a tristeza também tem o seu fim, ela também passa e se torna apenas uma cicatriz ou uma memória distante. Confie em Deus, ele vai te ajudar a ter mais equilíbrio, a ter paz dentro do seu coração e a superar a ansiedade. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pelo ar que nós estamos respirando agora e por todas as tuas bênçãos em nossa vida, pelo alimento, pela saúde, pela nossa família, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que nem sempre as coisas irão bem, mas mesmo em meio ao caos que se encontra ao nosso redor, o Senhor continua a nos revelar o teu amor e a nos mostrar uma saída no meio de toda essa aflição que nos cerca. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos para que o Senhor purifique o nosso coração, pois queremos viver uma vida de retidão contigo e uma vida onde haja um verdadeiro relacionamento, um relacionamento de intimidade com o teu Espírito Santo. Que nesse momento, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a inquietação que se encontra no coração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora, sejam removidos pelo teu poder. através do sangue de Jesus, cremos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz e nele não existe medo nem ansiedade. Cura, Senhor, o interior dessa pessoa e fortaleça o coração dela para que ela possa enfrentar todos os desafios que surgirão diante dela, sem temer e sem que ela seja tomada pela dúvida. dê a ela a coragem necessária para que ela busque uma ajuda específica. Mostre a ela, Pai, que não é preciso lidar com tudo sozinho, sozinha e para isso o Senhor levanta pessoas capacitadas em várias áreas da saúde mental. Eu quero apresentar diante da tua presença todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nessa palavra. E peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias e manifesta o teu amor. Ministre a tua cura, a tua restauração, faça com que haja uma transformação sobrenatural na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Baixe o aplicativo Minuto com Deus no seu celular. Já está disponível na versão Android e na versão iOS. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.